O local onde a corda termina, então você vê lá embaixo tem uma área, você julga que tenha uns 16 metros quadrados, e é onde tá, onde a corda termina. E um, meio que algo, talvez parece ser uma escada que tá descendo mais ainda. Putz. Uma parte de areia, você vê uma parte de areia assim. Já viu o que a gente tem que fazer, né? Pois é, agora eu não tô querendo confiar nessa cordinha bosta aqui não. Essa corda, ela, se você dá uma olhada, ela tá parecendo relativamente nova, tá? Nova? E ela tem os nós também amarrados, ela tem a corda, e a cada mais ou menos meio metro, ela tem um, até menos. Pra facilitar a subida e descida, né? É, exato, ela tem um nó nela, e aí você pode meio que se apoiar nesse nó. A cada, sei lá, 30 centímetros, 40. Pois é. Ela é toda cheia de nóis. E, deixa eu ver uma coisa aqui. E também, quando você passa logo em frente a essa pilacha, tem umas inscrições também. Alguém consegue ler isso? Vou mostrar pra vocês. Vocês enxergam isso na pilastra. Se for o gnome, já sabe, né? É um bicho, velho. Pichar é a pilastra, velho. Pichar é a pilastra. Tem uma grafitagem aí, muito louca aí. Cip-nó. Cip-nó. Pode ser um N, pode ser um N. É, vocês... Quais são as línguas? Beleza, é gnomo. É, você fala gnomo. Você fala mais o quê? É. Eu falo gnome, velho, mas eu não leio. Burro! Dá vontade de chegar em... Burro! Espapta! Beleza, é isso. Não faço ideia. Vocês sabem nem que alfabeto é isso. Alguém copia esse desenho aí. Eu digo, vai, mago. Mostre-se útil. Eu posso rolar um teste de novo, não? De novo, de novo. Deixa eu ver aqui. Diz teu bônus que Fernando rola. É, não é. É, mas quatro, pô. Knowledge, deixa eu ver. É, se ele tiver, né? Depende do que for. Porque aí tem vários tipos de knowledge. Tem no Geography, History, Local, Nature, Nobility, Arcan, Engine, Dungeon. Mais um, né? É, você não tem o que precisa, né? Deve ter, tipo, se você descer, você se fode e a renda vai descendo, seu porra. Não, tem que descer, né? Ó, ó, aí eu falo. Eu acho que eu vou vir na frente. Já rola, senão? Rola aí o dado. Ó, rola. Pode rolar isso aí. Barra, R, 1, D. Vai tá escrito assim. É, feiticeiros vão na frente. Olha, olha, olha que tirou um no dado, hein? Caralho. Ah, tu não botou mais, hein? Ele tirou três, né? Tá mais certo que o... Tirou um, não? Como é que tirou? Ah, tá. É que ele não colocou o bônus, não. Ele roubou. Eu falo assim pra ele, até eu sei ler mais do que você. Eu acordei muito bem, né? Deixa eu contar pra ver se tem 9D daí, Lula. Ah, sim, deixa eu falar uma coisa. É o Winder que fala gnomo. É. Você, na verdade, você conhece o alfabeto. Esse alfabeto é anão. Anão? É o mesmo usado por gnomo. Mas você não sabe o que tá escrito. Que que é isso, velho? Tem do E-Gard aqui, né? Mas aí eu escrevo. Copio, assim. Sei lá. Olha só. Vamos lá. Eu vou descer, velho. Vamos deixar de brincadeira que a gente tem gente... Tem vida em perigo. Aí eu vou descer ali na corda. É, Liginho. A da gente, inclusive, né? Sim, eu anotei, viu? No papelzinho alguma coisa aí. Fiz escarificação na pele do mago, sei lá. Caramba, aí. Eu anoto aqui no... No Grimorio. Tá bom. Tu tem Grimorio, velho? Feito ser que ele tem... Tipo, se ele não precisa de Grimorio, né? É, tu comprou. Tu comprou Grimorio, acho que eu tenho Grimorio não, né? Não, tem Grimorio não. No Grimorio imaginário. Eu decorei. Grimorio fotográfica. Só uma coisa, é só mover vocês aqui pro calendário. Ah, eu vou quê? A gente tá... É porque eu tenho que falar um negócio... Rapinho. Deixa eu deitar. Tá, vocês que passaram o dia, tá no dia 16 agora. Só pra voltar a literar, vocês estão quase chegando no... No verão. No verão. E... Fio, aí o dia do... O solstício de verão... Era no dia 20, tá? Beleza. É. É só que você tem um... O negócio que eu expliquei vai ser daqui a quatro dias, só pra você saber. Entendi. Ah, beleza. Deixa eu jogar você no outro mapa. Eu vou descer aí, não. Beleza. Qual vai ser a ordem de vocês? Eu vou voltar. Bruni, a Masterwork vai na frente. É, eu... Você já ajeitou na fecha ou... Já. Já ajeitei a fecha. O machado, eu não sei se tá funcionando. Eu botei o Apple Enchantment. Eu botei um. Eu acredito que seja aquilo ali. Calma, deixa eu... Só checar isso. O Apple Enchantment? É, eu botei um no Apple Enchantment. Eu acho que é... Que tá certo. Não, não, é... É no... Focus. Certeza? Uhum. Pronto. Botei lá. Eu... Eu vou checar isso, tá? Confirando, mas eu acho que é só no... Somente o mundo do ataque. Vou botar zero aqui, não sei. Deixa eu já checar uma anotação aqui. Ok. Beleza, vocês começam a descer lá. A corda é relativamente fácil. Vocês estão falando isso com calma. Não, é por Focus, não. Senão, eu já tirei ali. É em melee. Melee tem que... Tem que sair de 5 pra... Alguma coisa. Eu vou botar em Blaze Modifier, sei lá. Não sei. Eu não consigo ler. É muito pequeno. Não, mas pode ser o Apple... Ah, eu tô vendo aqui. Ele é... Só o mundo do ataque. Certeza? É, tanto faz. Se eu ali, ou no melee, ou no... Beleza, ok. Google. Toca ainda não. Vocês descem a corda. Vocês descem... Ah... Deixa eu calcular aqui. Aqui, ali. Ai, Deus. É mais ou menos uns dois andares, tá? Que vocês descem. Hum. Na corda. Uns dois, três andares. Aí, ela acaba no... Naquele lugar que o Guinan falou. Deixa eu jogar vocês. E é melhor que vocês vão descendo. Porque quando vocês estão na metade, você vê que o sol não entra direito aí. E aí, começa a ficar bem escuro. Merda. Somente se vocês dois são humanos, vocês começam a ficar com a visão dificultada. Agora, Thiago, tu tá com tocha, né? Já que tu comprasse teu kit e aventureiro de novo. É mesmo. É uma lanterninha e 300ml de óleo. Cara, tá preto aqui. E aí, o que vocês estão vendo? Preto, preto, preto. Nada. Você tá vendo nada? Nada. Só o Baracabama aí. Tá sorrindo. Tá sorrindo, não. Eu vou ter que ajeitar o Dynamic Light de vocês. Opa, aí sim. O OP. O OP dele verou. É. Eu quero violência. Eu quero sangue, cara. Eu quero violência. Calma, tô falando aqui o personagem de vocês. Beleza. Cadê o Dynamic Light? É, agora vem. Calma que é novidade aqui pra mim. Cuidado pra tu. Bota só pra tu. Aí depois tu joga pra gente. Porque de repente tu coloca um raio muito grande, sei lá. E a gente joga com o mistrador. Marco. É. Eu tô me vendo só. Tá conseguindo enxergar alguma coisa? Só tô me vendo, véi. Só tô se vendo. É. Tá o raio de quantos aí? Zero. Quantos quadrados consegue ver? Zero? Só eu, véi. Só tô me vendo. Só tô vendo meu token, precisamente. E agora? Pera aí. Me dá alguma coisa? Não, mesma coisa. Só tô vendo meu token. Deixa eu digitar um negócio aqui. Bora aí. Deixa eu ver aqui. Deve ter na minha ficha. Deve ter na minha ficha. Tô vendo aqui não, né? Não tem não na tua ficha não, Dark Vision? Não, eu tenho Dark Vision, mas eu não sei quanto é que é. Eu acho que é você enxergar 60 pés. Eu acho que é. Que é equivalente a 18 metros. Isso mesmo. Beleza. Não, não tá vendo mais coisa. Tô vendo nada. Só, só, só eu mesmo, véi. Só cita pés. Brincadeira. Só cita a perna, não. Eu tô vendo só o irmão bobão agora. Deixa eu ver na stream aí como é que tu tá a tua visão. Bota uma fonte de luz em mim, Nando. Uma fonte de luz de tipo... Eu botei. Tu botou uma fonte de luz? Eu botei você como fonte de luz. Se eu botassei eu como fonte de luz, que tipo de fonte de luz? Por quantos, qual é o raio da fonte de luz que tu me botou? 9 metros. Estranho, né, véi? Ela é 18, né, no seu caso. Mas, mesmo assim, não aumentou nada. É. Se eu marcar aqui, vocês conseguem ver o Gnome? Não tô vendo nada. Move um pouquinho pra direita também, tá? Que vocês não estão vendo o começo do mapa, não. Mas a gente tá na parte preta. Tá onde tá pingando, é? É. Vocês conseguem enxergar alguém, não? Ou fica parado, Luizé? Só tô vendo teu... Tô voltando pra lá, pronto. Eu tô vendo aqui, tu só. Calma, pera. Pinguei aqui, né? É, pinguei aqui. Mas eu não vou. Ah, tá. Bota o teu moleque aqui, Rodrigo. Aqui, né? No final da corda aí. Desenha aí pra mim o círculo que tu tá vendo. Eu não tô vendo círculo nenhum, eu só tô vendo meu toque. Só teu toque, hein? Só o toque. Só o resto todo preto. Buraco negro. Que viagem. Eu também não tô vendo nada não. Bota, pega um toque, em alguma, tipo uma pedra, e bota com uma fonte de luz de 9 metros. Beleza, vai pegar o toque aqui. Tenta fazer isso. E aí, apareceu alguma coisa? Não, nada não. Que vacilo, ué. Não tá funcionando. Ou eu não tô acertando. Mais provável. Não, depois a gente pode testar. Vai abrindo o normal. Que... Depois que acabar a extrinha, a gente dá uma olhada nesse Dynamic Light e fica testando. Ah, eu tô vendo aqui que realmente tá tudo apagado. E aí, depois que vai agora... I... Ué. Ué. Como fazer 30以上... Ué. ... Eu vou ajudar aí então. Um... Eu vou ajudar. Devoi faith. Um... 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 Pô, pô uma tarde de ordem ali, eu fiquei nervoso. Fui sem querer, tá? Ia jogar a iniciativa, amor. Fui. Opa, tô vendo, tô vendo, agora tô vendo, agora tô vendo, agora tô vendo, quadradinho aqui, só me vendo. A Dynamic Light funcionando. É, tô vendo também alguém não. Foi no manual essa daí. Fui, né? Tô ligado. Quadradinho manual. Pior que eu não sei mais o que eu mudo não, Guilherme, eu já ativei todas as opções aqui. Ficou na mão. Bora na mão então. Google. Vocês... Beleza, chegou aí nessa... Nessa parte de terra. Vocês... Win e Darren, vocês estão enxergando nada, tá? Vocês até tiveram mais dificuldade. Alguém acende a tocha. Estão acendendo mais devagar na corda. E... E beleza. E aí, eu decidi pra vocês rolar a iniciativa. Ah, olha isso, velho. Ah, delícia. Bora, velho. Cadê? Alguém, rapidinho. Eu percebi que clicar pra poder tocar rolar a minha iniciativa. A iniciativa... Eita, é verdade. Deixa eu... Mostrar pra vocês aqui. Bota a gente só pra aparecer meu token mesmo. Não tem problema não. Só clicar em mim e pronto. Opa! Você não consegue se ver agora? Eu tô vendo ele ali. Como não tem a perna, pô? Não tem a perna em troca. É a iniciativa portuguesa, sim. É, joga a iniciativa em português. Que a outra é bugada. E eu não sei onde vai estar. O meu deu nove, mano. Mas apareceu dez pra mim. Que bug. Bora, Guinald! Ah, moleque. O Guinald aqui é... Ó, eu tô vendo o nome dele lá na iniciativa não. Não sei o nada. Nossa. É que eu já vi ainda não. Não, eu tenho que colocar o nome do cara no turn order. Não, o Win... É, os nossos tokens, nós, entre si, nós não estamos vendo nossos nomes. Eu tô vendo. Ah, eu não tô, não. E não tá apare... Ah, agora apareceu o nome dele na perna. Agora apareceu foto meu. Só que não tá aparecendo nem barra de HP pra gente, nem... É, é. E agora? O nome. Na verdade, eu tô vendo... Tô vendo nem meu token em todo. Tô ouvindo só minha cabeça. É, eu vou ter um beleza. Essa aí fez o HP. Ah, tá aparecendo todo mundo, também, todo mundo agora, né? Uhum. É, eu vejo todos... Só eu não tô vendo barra de HP, não. Vejo em parte. Vou colocar aquela música tensa. Hum... Bota da Mina, que é a mais tensa que ele tem. Hahaha. Pim! Vou falar a verdade. Eu não tô vendo nem mais o token de ordem. Ah, ele tirou, pô. Oi, Nando. Tirou, pô. Quando você bota o... O pé no chão, assim... Sai. E vai dar aquela... Aquele 360. Hum. Você só sente alguma coisa meio assim na sua... Na sua perna, assim. Um... Aquele ar... Como se fosse um... Aquele... Deslocamento de ar. Eu viro olhando, homem. Com o machado na mão, senhor. Não! Beleza. Deixa eu rodar aqui, ó. Iniciativa. Iniciativa, nosso querido amigo. É um só? Nosso querido amigo? Na verdade, ele não precisa rodar, não. Ele tá atrasando ação. É, ele tá atrasando pra... É, 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 é. Quando você chegasse. Apareceu aí, meu? Apareceu. Dois o cara tirou. Rato frenético. Rato frenético. Vem. Vem. Quando você vê, tem um ratão, bicho. Um ratão gigantesco, assim. Ah, um homem e rato. Já vi esses bichos. Eu nem lembro. Já vi esse negócio. Mano. Cobol? Você mudou um dele. Ele tá... É onze, tá? Ele tá dando delay aqui. É um Cobol, tio? É onze, né? Não é treze, não? Eu tô esperando você fazer sua ação pra agir. Então ele tá depois de você. Ok. Abre um pouquinho a minha visão aí. Só pra poder clicar nele com o meu ataque. Quando você chegasse. Ok. Então ele vai atacar antes de mim. Beleza. Ele vai... Quando você... Sua ação foi descer, tá? Ok, ok. Aí ele atacou. É, ok. Vem. Vem. Vem no Gnosão. E você pode notar também, você viu mais um rebuliço. Meio que... Você tá meio que pra sua esquerda. Nando, abre um pouquinho a minha visão aí, velho. Porque eu tô vendo e não consigo nem me posicionar nem nada. Porque eu só tô vendo um quadrado de C5-feet. Deixa eu botar isso aqui que eles estavam escondidos. Eu... Eu mal consigo... Eu tô vendo... Tipo... Uma... Sei lá. 5% do... Do... Do Token V1. E metade do mesmo. É... É o que você tá vendo. Era só pra tá vendo nada. Você tá dizendo que eu não tô conseguindo nem enxergar. Mago! Faz ó... Faz ó... Uma bola de fogo aí na mão. O Mago aí... Deixa eu jogar... A gente ativa pra ele. Dá o T-Volux aí, meu irmão. Ah, moleque. Tá aparecendo um deles aí? Maior rato? Rato sabúfio. Maior rato que você já viu. Maior rato que você já viu. Vamos? É o Lester do mundo de Bikman. É só o Antrim quem vê isso. É o maior rato que você já viu. É o rato gigante. Gigantão, bicho. Eu tava ali comendo uns ossinhos. O Gnome come rato do café da manhã, meu irmão. Ah! Ele... Vem pra cá. Na ação dele. Tô vendo nada, meu irmão. É verdade. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá cara aí. É um corvilho essa porra, meu irmão. Que Jesus! Esse aqui é o maior que a gente já viu, né? É. Que o Gnome viu. Vocês não viram nada ainda. Tá bom. Tô dançando na corda ainda. E aí, Nuno? Como é que vai rolar isso aí? Meu, os caras... Os ratos sabados devem ser de fogueira, ó. E... Só esse aqui vai te atacar agora, que é... O rato também perdi, também. Ele é o rato frenético. Ele é frenético. Rato frenético, rato sabudo e o maior rato que você já viu. Gnome. É. É o maior rato que você já viu, rapaz. Deixa eu colocar na turn em ordem aqui, certo? Beleza. Vai lá, atacar... Quanto. Pô, não pegou a macro, não? Ah, pegou a macro. O que é esse aqui aí? Ah, tá. Rato frenético tira de zentro contra dezenove. Oh! Porra, bicho, miserável. Tu tá com a Brunha. É a Brunha, mais um, porra. É a Brunha. Não. A Brunha salvou ele, né? Mas o AC de Rodrigo tá menor. Dá a mesma coisa de antes, não? Não era dezenove da antes, não? Não, era dezenove quando eu uso escudo. Aí Nando diminuiu pra dezenoito. Ele botou um bônus de menos um. E agora com mais um, ficou dezenove de novo. Beleza. Oh, que que é isso? Descreve aí, Nandão. Você vê aquele ventinho e você, no reflexo, tira o pé assim. Quando você olha, só vê o rato dá uma mordida assim. Aquela frenético, o rato é lá. Fredo. E volta assim. Ah, agora bota aí pro meu turno. E... Calma aí que... Oi? Agora é o meu turno. Não, o dele não. Não, o seu turno acabou de passar. Ah, porque eu desci? Então eles tão descendo agora. Oi? É, agora o Wink tá acima de você. Ok. Isso aí? O Wink, você... É, você só escuta meio o Wink não se movendo assim. E você escuta uns... E aquele barulhinho de rato... E aquele barulhinho de rato... Oi? Ele não desceu já, pô? Não, ele tá... Ah, eu desci... Não, não. Eu vou descer. Tá na corda ainda. Eu desci a evitar o Wink não aí. Não, não, não. Não, se eu... Tipo, se eu acender ele no... Na corda, não dá nenhuma bronca, não? Dá, velho. Tô mexendo com o óleo. Tu tá pendurado, bicho. O negócio é na tua mochila. Tu não tá vendo nada. Acho que... Agora é só tomar cuidado pra onde é que tu vai descer pra tu não levar a tua oportunidade mais de um rato. Toma cuidado aí. Desce. Não, não posso fazer nada. Tu não é cego e desce. Não, não é. Beleza, tu... Tu desceu, tu tá mais um... Deixa eu... Opa, opa. Tá acrochado aí com o Gino aí. O que é que é isso? O que é que é isso? Tá patado, vocês estão... Eu vou dar... É... Como é que é isso? Benalidade aí, tá pra vocês, de cima. Eu tenho que ver isso aqui, a luta no escuro. Só o Gino chega aí, que ninguém mais chega. Luta no escuro é menos 4. Pra acertar e menos 4... E mais 4 pra... Calma. É... Menos 4 pra acertar e menos 4 pra... Pra esquivar. Se eu não me engano é isso. Beleza. E aí, vai fazer alguma coisa? Você gastou o seu movimento pra descer aí. Eu quero acender a... A... Lamparina, meu irmão. É ruim, dá pra acender, mano. Beleza. Vai ser... Vou gastar... Vou usar isso, vai ser uma... Um round, tá? Você vai acabar só no próximo turno, tá? Tá bom. Você vai ter que, tipo, pegar ela da mochila e... Depois, acender ela. Beleza. Você passa esse turno tirando ela da mochila. É você, Dani. O Gino gritou lá. O que foi que você gritou? Eu te falei que tem uma... Cuidado, tem umas ratazanas aqui. Ratazanas enormes aqui. Maior rato que eu já vi. É muito sugestivo o nome dele. Vai ser o primeiro que eu vou carretar. Kaita ele, tá longe de mim. Relax. E aí, quem joga agora é... Pion. Vai fazer o que, Pion? Mesma história, véi. Eu vou... Descer um pouquinho. Mas aí... Mas aí... Mas aí, eu pergunto. Fazer uma Fireball e... Blum. O... O suporte, como é? O suporte. A ult ainda crescendo aí. Né? Meu, véi. Cadágio? Cadágio só, né? Eu sou o descer, meu, véi. O descer... Não, vai fit aí pra fora, véi. Pra não ficar nessa zoação. Tu tem uma... Nossa, um movimento. Vou descer aí e ficar um pouco lá atrás de vocês, cara. Beleza. Mas tu vai descer... Daren. Tu dá um... Chute aí na cabeça de alguém. Tipo... Tá congestionado aí pra descer. Pode... Tentar pular pra algum canto. Pular do... Sei lá. Vou tentar pular um pouco pra trás, gente. Beleza. É... Vai querer ir pra onde? Porra tá bem apertada, hein? Tá ruim pra vocês, hein? Tá, safona. Tá horrível. Deixa eu colocar o rato no meio do quadrado pra vocês. Vai ficar melhor. E aí, vai mor... Vai morrer pra onde? Tá se vendo, né? Ele tá ali, hein? Ele tá querendo ficar ali atrás mesmo, não. Ué. Deixa eu mostrar o resto da corda pra vocês. Queria ficar um pouco mais atrás ali. Caralho. A corda vem... Vem de trás, pô. Tu tem que ficar dos lados, né? É isso, Nando? É. Essa... A corda é 3D, tá? Ela vem de cima, tá? Ok. É a única coisa... Tipo, vocês estão em cima. E pra trás ali não tem nada, não? Tem a parede. Aqui, sem a parede. É, eu? Ok. Não, tem a parede... Você enxerga... A parede tá aqui, ó. Ah, ok. Mas pra esse lado só tem mais a Ravina. Que lembra, a Ravina, ela ia... Ela era bem grande, tá? Era bem extensa. Como se fosse um rio, assim. Então, pra lá tem... Você não enxerga nada. Você não vê o fundo, não. Beleza. E você nota, Antri, que... Quando você vai descendo, que... As paredes dela, elas são... É meio que como se fosse um... Um triângulo, tá? Ela era... Ela tinha 12 metros de distância... Em cima. Mas quando... Na medida que você vai descendo, a parede vai meio que vai afastando. Somente a do lado esquerdo, aqui. Aham. Beleza. A do lado esquerdo aí da tela, ela... É bem inclinada. Ok. Posiciona aí onde é que vai descer, Pinho. Eu vou... Ele tá sem espaço, bicho. Ele tá querendo ficar naquele quadrado ali, Nandu. Não pode, não? É porque eu tô na cacunda de Rodrigo. É, já... Se... Se ficar aqui ou aqui, eu vou pedir um teste de equilíbrio, tá? Que é metade de um quadrado, se você tá. Metade de um quadrado que eu tô... Preto. Como assim? É, mano. Porque pra ele tá tudo preto. Pra ele, isso aqui é terra. A mesma coisa que isso aqui. Porque ele tá tudo... Tá ligado, Nandu? Tá entendendo? A gente tá achando que isso aqui é terra. Normal. A gente pode pular aqui, entendeu? Não. Você não. Você tá vendo aí que acaba... Eu sei. Eu sei. Mas pra eles é preto. E eles não sabem que esse preto é... Então... Vou passar o turno, então. Tipo, você foi descer, os caras tão ali no canto. Parado. Beleza. Então eu vou ficar pra frente. É melhor. Você não vai pular no escuro, então. Não. Não. Eu posso mover, Nandu? O cara desce 100 metros de corda, aí depois pula. Posso mover, Nandu? Beleza, Nandu. É você. Eu dou 5 feet aqui. Você tá no... Não. Você tá... Calma, só um minuto. Tu tá nesse quadrado aqui. Não sei desse quadrado aqui. Sim, sim. Eu dou 5 feet aqui. Beleza, vai tomar ataque de oportunidade. Não, 5 feet não dá ataque de oportunidade, não. Acho que 5 feet não dá ataque de oportunidade. Não, Nandu. Dá. Porque eu tô me movendo dentro do... Calma aí. Certeza que não dá? Tem uma sensação de ataque de oportunidade. E esse rato aqui, o da esquerda, tá ameaçando aonde você tá. Você tá vindo toda a área. Ah, no cara, eu tô saindo, né? É. É só pra entrar. Bom, eu vou dar o 5 feet, velho. Ataque de oportunidade. Manda o ataque de oportunidade. Vai tomar 3 ataques de oportunidade aí. Não, velho. Eu acho que eu fosse... Caralho. Pelo menos ninguém mais. Nesse turno, ninguém mais dá ataque de oportunidade. Se os outros podem descer correndo aí, pra um lado, pro outro. A criatura só tem o... Pode dar um ataque de oportunidade por turno. E aí, vai fazer isso? Vai tomar 3 ataques de oportunidade. Caralho. Vou. Vou. Aê, Rodrigo. Um atelotinho, porra. Beleza. Agora, maluco. Eu vou bater. Ela zapatou assim. Errou um. Eu vou bater, moleque. Errou outro. Bora. Vai errar outro. Foi um, Jaro. Tirou 11. Agora o... O outro. E agora é o maior rato que você já viu na sua vida. Errou outro. Falta só o maior rato. Maluco, se ele bater, não tem problema não, que vai ter volta, moleque. Vou carretar um machado nele agora. Ah, moleque. Puxa, moleque. É o tanque, cara. É tanque. Você saiu assim na pontinha do pé. Eu pensei nisso. Eu pensei nisso. Eu pensei nisso. Aí. Beleza. Ele olha pro rato assim. Você. Cara, calma. Eu como rato de café da manhã. E dou um ataque aqui. O ataque é armar um. Um ratão. Pelo poder da maçã. Pelo poder da maçã. Vamos ver se acia ainda. Caraca. Vou rolar o dano aqui. Pra poder rolar o roleplay, né? Esse foi o maior rato que já viu. Foi. Boa, fi. Esse, 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 esse. Car. Partiu no meio, velho. Dá pra fazer perfusão no rato. Ele vai deitar nessa rodada que eu tô ligado. Peraí, isso tá aqui. Peraí, calma. Peraí. Tem que mudar a câmera do roleplay, moleque. Ah, moleque. Peraí, vou pegar aqui. Pegar o machado aí, ok. O binôzão. Ele desceu na pontinha do pé. Só no sapatinho. Só no sapatinho. Pulou o rato. Pulou o automóvel, velho. Desviou de tudo. Pegou o machado. O machado agora é um garfo. E... E no meio dele. Eu perdi o capacete. Perdiu até o elmo. Sempre, sempre. É a tradição de perder o elmo. Eu dei uma machadada ali. Se apresenta que aquele era o maior rato que você já viu, foi o rato mais fácil de acertar. Pois é, é verdade. Tem isso, tem isso também. Quanto maior o ac, maior o tamanho, né? Dei. Bicho... Torou o rato ao meio, velho. Você partiu o rato ao meio. Saiu sangue assim, gato. Nas portas assim. E ele era o maior rato que você... Era. Dei o maior rato que você já viu, o Snowmaw. Snowmaw. Agora é o... O rato Sabuji. O rato Sabuji vai... O rato Sabuji vai... O outro atacar aqui. Vai. Vem, Sabuji! E vai atacar o Enek que tá na frente dele. É, viado. Tu sempre errou antes de mim, velho. Ah, moleque. Beleza. Agora é o rato frenético. Rapaz, o rato frenético é o show não, velho. Que o cara matou ali com o passa dele. Ele vai freneticamente pra cima nesse lugar. E aí, é você, velho. Você acendeu lá a luz. Acendi. E aí você enxerga os dois ratos aí. E tem o morto já na sua frente. Ô, Jesus, esse é o rato... Quer dizer, seria o rato maior que eu já vi. Esse é o maior rato morto que eu já vi na minha vida. É o maior rato morto que eu já vi na minha vida. Quer dizer, esse é a maior metade de rato que eu já vi na minha vida. É, o que... Enfim, aí como é que eu faço pra atacar? Se eu botar com alguma coisa na mão e... Bota no chão. Pode colocar. Pode, é hora da perna, tá? Ou você joga, você pode jogar com uma ação livre. Outra coisa, vocês não falaram que ele tava com a espada que eu deixei passar, né? Mas vocês não tão com a arma sacada, não. Eita, é verdade. Ó, acho que ele tá com a arma sacada, velho. Eu ando na estrada, eu ando até na cidade com a arma sacada, moleque. Eu ando na estrada sem a corda pra uma sacada, velho. Ó, tá, não, tudo bem. Não, ele bota no dedo e o machado e... É, mas ninguém falou isso, não. Pra fazer... Que nó bruxo do cara. Tem que sacar, você tá sem a... Tá na... Na bainha, a espada. E aí, Diego? E aí, isso. Eu vou sacar ela, né? Eu coloco a lanterna no chão... E saco minha espada. Colocar a lanterna no chão é uma ação livre também, tá? Ou você joga, ou você solta, ou você... E se você colocar, é uma ação do movimento que eu vou contar. Então... Eu jogo ela assim... Joga assim, né? É, ela não vai quebrar não, né? Isso é, ela é uma ação eterna. Pode apagar também, né? Poxa, eu vou colocar no chão mesmo, foda-se. Colocar ou jogar? Colocar. Ah, beleza. Vou quebrar essa porra. Toca fogo. Toca fogo na corda. Toca fogo na corda, aí você fica aí pra cima. Maravilha, genial. Eu devia jogar ela aqui, eu devia jogar ela aqui pra acender a fogueira aqui. Beleza. Vamos fazer o desenho aqui da lanterna. Desenho, pronto. Aí a lanterna. Nossa senhora, sensacional. Beleza. É... É você, Dario. Eu não posso fazer nada ainda, porque tem um cara ali, bate ali. Não, dá pra tu descer. Não, você vê que eu... Agora já dá pra poder sair. O cara que você chutou a cabeça ali, parece que não tem mais não, você sabe? Então eu desci, vou ficar aqui. E o coxadinho aqui, meu. Opa. Tá doido. Ei, não dá ainda não. Fica aí, aqui. Que movimento são esses, hein? O cara tá com o cajado desse tamanho atrás de mim. Fica aqui. Dá pra descer até aqui? É, você desceu aí. Daí... Aí que desce. Quando você desce, você tá aí. Massa. E aí? Dá pra ver aí as coisas, né? Porque agora é tudo normal. É, você desce aí em cima da lanterna aí. Lanterna. Eu vou usar no turno pra sacar a vista. Beleza, você passa o outro turno sacando. É você, Antônio. Vai lá o nosso frenético. Ele vai pro lado, pro outro. Esse frenético aí é a maior. Eu tô ligado. O Gnome olha. Ele foi meu café da manhã. Eu vou servir você de almoço. Caralho, crítico, véi. Eu vou confirmar. Tá feito. Fico na capelão da foda. Ai, vou. Errei o crítico. Errei o burro. Não é possível ficar certo com vocês. Quase. Coitado, o rato. Eu ia dizer que o rato ia desaparecer na face da terra. Como é? Ele tem que confirmar o crítico. É. Ele ia tirar... Ele tirou... É, tem que confirmar o crítico. Tem que acertar. Não precisa tirar dois críticos, não. Mas tem que acertar o Goky. Boa, mas acertou o meu problema. Beleza. Não dá certo. Tu vai lá. Esmagou o rato. Veio o outro lá. O frenético. Ele vai pra um lado. Vai pro outro. Eu dei a machadada assim, né? No maior rato que eu já vi. Pra partir no meio. Ai, eu puxei assim. E fui no frenético. Ai, ele... Como é que é? Como é que é? Você vê que vai pra um lado. Vai pro outro. Pra um lado. Pra outro. Aí você calculou mais ou menos a... A lógica dele. Quando você... Quando ele tava no meio de um pro outro. Aí você... Desceu o machado nele. Tá, e de novo, bicho. Você sente o... Afundando. Você bate até a gente tem a areia assim no chão. Caralho! E... Esse... Não entrou tão profundo não. Mas o rato... Começou a se contar assim. Vai! Caralho! E... Morreu também. Caralho, véi! Carretando! Caralho! Cara, tá... Não deixa nem a graça pro Mago aí. A XP é só pra mim. Porra, né, mano? Eu devido XP. Isso aí. É grupo XP aqui, meu velho. Não tem a ver com o... É LOL, não. É. É que é grupo XP. Agora eu... Eu sou suporte. Eu mereço ganhar a migalinha. Isso aí. Agora é o... É o rato Sabu, já. Bora, Sabu! Vai atacar o... 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 O ENTER de novo. 13 barra 13. Opa! Eita! Acertou no quilo! No quilo! Toma esse danão aí, ó! Nando, como é que eu mando mensagem só pro GMV, tu sabe? Barra W e meu nome. Espaço, Knife. Vai aparecer quanto é barra W o espaço. Passa com a mensagem já atingida e vai aparecer. Vai aparecer que ele tá digitando pra mim. Beleza. Vai aparecer pra todo que tá dirigindo. Fica dando. Geral daninha do rato aí. Perde dois aí, meu. E outra coisa, faz um cheque de fortitude aí. Eeeeeeeetaaaa. Que é o rato e o Sabu, né? Se o cara tá subindo cheque com o Sabu, já por fim... Esse aí não foi vacinado, não. Jesus! Eita, carai. É hoje. Foi quanto o cheque? Seis. Seis? Uhum. Rola... 3 de 3 pra mim. Falou. Patio morreu. Sete. Que erro, porque isso aí... Isso aí vai importar pra mim. Beleza, tu vai... Só um minuto. Foi... Primeiro foi 3... 1 e 3, né? Uhum. 3 e 1, 3. Deixa eu anotar aqui. Tirou 4? 7? Uhum. Nossa senhora. Deixa eu ver aqui o que é que... Faz. Quando ele morre, ele morre assim na... No teu tornozelo ali. E arranca um pedaço. Chega a dói assim, essa parte é mais sensível aqui, né? Ah. E... Beleza, arranca um pedaço lá, seu. Carai. Pudê da puta. Mas você não sente nada agora, não. Assim, você sentiu a dor, né? Mas não... Só isso. Fora isso, mais nada. Opa! Pegou, hein? Pegou, rapazinho. Calma, joga. Pegou. Pegou, rapazinho. Pegou. Pegou, rapazinho. Pegou. Pegou, rapazinho. Pegou. Pegou, rapazinho. Pegou. the Esse era um rato sabush, você via que ele nem tinha peso assim mesmo. Ele era só uma ferida nojenta. Chega da nojo assim, sem matar ele. Espalha sangue assim. Cai sangue dentro da sua ferida assim. E... Esse rato... Tem um problema sério. Ele sofre uma pequena quantidade de HP. É tipo rato, lobo Lobo é nível de dificuldade de 3 ou é 4 Eles tem 3 ataques Mas tem 5 de HP Se ele pegar ele dá muito dano Se ele não pegar ele morre Beleza É isso aí, vocês mataram aí O Dami já tá preparado Já pra tirar a cabeça Tudo bem Opa, cadê Onde é que estão os inimigos Sim, Nando Ah não, beleza, beleza Que ele botou a luz Mas vocês ficaram assustados aí Principalmente vocês dois Que me escuro aí Pra vocês ficarem meio sem entender E deixa eu ver Você sabe qual é o raio da lanterna Deixa eu ver aqui É um bom raio Acho que é mais de 9 Deve ser 18 É 15 feet aqui no livro Caralho Na verdade é 60 feet em cone Eu acho que é essa aqui Beleza, deixa eu mostrar Tenta 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 Usar o Dain Vocês tão vendo agora Agora que vocês pararam Pra ver É Você vê que tem uma escada descendo ali Tem outro Campo E o que é que vocês notam aí Tem uns ossos De algum bicho Que caiu aí Os ratos provavelmente estavam comendo esses pedaços aí Algumas pedras E tem um traço de alguma fogueirinha ali também E aí, vocês vão fazer o que? Esses ratos tem pau legal opositor Oi? Esses ratos tem pau legal opositor Esses ratos são monóides Ele tá perguntando É Eles fazem a fogueira É um rato Rato normal É um rato Só que grande Muito grande esse aí Gabiru Sim, ó É Tu para essa aqui A altura do rato Caralho Eu vou aproveitar que a gente matou eles E vou tentar dar uma olhada na minha ferida Dar uma Limpada Com um pouco de água do cantinho É, tu para pra olhar o rato Tu vê que o dentro dele era bem amarelo Assim, ó Era bem nojento também Tem ferida aberta também Eu mandei o listening ali Nando Eu te mandei Mais seis de bônus Mais seis Tá Você vai escutar de novo o vento Aí venta bastante onde vocês estão, tá? Sim, eu vou limpar a minha ferida Tentar desinfectar o máximo que der Com uma água do cantinho Você Você escuta Beleza Faz um Um teste aí de cura Faz um teste de cura Tô andando na casa Tô andando na casa tudo Cadê? Pera aí Pô Ótimo 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 Com uma impressão E aí E aí Nandão Curou? Curou tudo Nandão Cadê? Cadê roubo? Deu oito Entrou dois no dado Você faz lá O curativo Com um curativo de água Que você tinha Trova uma água Faz um Um atadouro Invalvizado lá Com um pedaço de roupa E Mas beleza Mas você começa A sentir o Uma ardência no local Que é meio estranho Assim Ele mordeu Tá ardendo que só Nandão Oi Eu dou uma olhada Pra ver se o rato tem tesouro E olha o ambiente Vai rolar o search Uhum Você Vai fazer alguma coisa Também Pinho? Agora Ah Já mandaram o search Já mandaram o Lichin também É Você pode mandar De repente É Tu pode mandar Pô Eu não search Meu Lichin É Tu pode tirar Tu pode tirar um dado bom O cara pode ter mais 3 de lista E tirar um E tu pode ter mais 0 E tirar 20 Tá ligado? Tá ligado Eu vou dar Um search Olha onde é o spot Pra ela? O spot é pra inimigo Eu vou Eu vou fazer assim Eu vou jogar um só com vocês É o que eu tava falando com o Pinho Porque search Não faz sentido nenhum O cara É bom de achar a coisa escondida Vamos supor que tem um anel enterrado E um bicho camuflado Aí o cara procura Acho o anel Mas não acho o bicho Mas parabéns de enxergar objetos É doutrinado Eu vou Acho que eu vou fundir Na campanha da gente Os dois Beleza Aí no caso A gente usa sempre O que tem o maior bônus Eu vou ver Se alguém botou bônus nos dois Mas aí a gente Tira uma média Alguma coisa assim É média Mais Acho que é bom Eu vou ajeitar isso Pra ficar só um Virar só um Não ficar dois Fica melhor Acho que até no D&D4 Eles ajeitaram isso É Meu spot é três Meu seixo é quatro Eu botei ponto em spot E esse Levo agora Quanto é teu bônus De search O hein Meu O meu Desculpa O entry Quatro Quatro Beleza Você e o E o Darren Vocês percebem Que tem umas pegadas Aí Tá Hum Pra onde Diversão de escada As pegadas Que noção de vocês Vocês até não se moveram muito Vou fazer o desenho Aqui das pegadas E são várias pegadas De De tamanho também De vários tamanhos Tem umas pegadinhas Menor Eita cara Que pena E elas estão Em direção Pra Pra escada Tem umas Tamanho de humano E tem tamanho De Que vocês Ficarem Sua criatura Menor O gnomo O ralpe No resto Desse vale Tem coisa Pra um lado Tem coisa Pro outro Ou só Tem essa escada Deixa eu Chegar aqui Vocês vão Chegar na Borda Cuidado Não Cuidado Tô Aqui Você olha Você enxerga Isso aqui Você tá Olhado No vale Com sua Visão Você enxerga Que tem um Babilão Essa escada E essas escadas São bem Ingram Eu vou andando Eu vou andando Eu vou andando Ei Min Tu pulou Ah tem Tem buraco É Tem 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 uma escada Porra Tem uma escada Ela desce Ah tá Tem uma escada É isso Acho que ainda tem Mais coisa Pra falar Eu olho aqui Também É Tem Fora Essas pegadas Tem várias Mais do que Essa pegada Humana Em todo canto Tem as pegadinhas De rato Tá Cheio de pegada De rato Por aí E dá O tamanho Certinho Desses Rato E você Olha Pra lá Pros cantos Cheio de pegada De rato Quanto é Comum É É O cenário É Pegada De rato E Uma coisa Que chama Atenção É que Nessa Fogueira Você Vem Alguma pedra Alguma coisa Meio brilhante Uma coisa Branca Assim Opa Vou catucar Lá Com o machado Tirar Brasa Do meio Pra ver Se o tesouro Dele Tava Escondido Dentro Da Da Do negócio Eu tenho Eu tenho Que olhar Se o rato Tem Lute Se tiver Eu dou Pra vocês Mas Essa coisa Que tava Brilhante Era Alguma coisa Específica Era Uma Ponta De uma Lança Um pedaço De uma Lança Assim Alasca Vocês viram E Nessa Lá Nessa Ponta Era Como se Se fosse Uma lança Quebrada Ela Tinha Mais ou Menos Isso Só Tinha Esse Pedacinho Do Cabo E a Lança Ela Ela Bem Rústica Assim E E Pela Que Vocês Vem Ela Tem Uma Pena Também E Joga Aí Um Um No De Vocês Três Jogar O que? Qual? Conhecimento De Acho Que Não De Vocês Não É Jogar Inteligência 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 É É Vocês Três Tinha Uma Porta Já Tô Virando Sabu Já Falta Joga O Inteligência Pião Vou Jogar Desculpa Eu tava Falando Tinha Que Coisa Sensacional Por que Eu Iria Fazer Isso É Pra A gente Descobrir O Negócio O que É O Negócio Essa Ponta De Lança Opa Eita Cacinha Com licença Que Eu Sou Inteligente Beleza Você Essa Lança Ela é De Fabricação Goblin Tá Geralmente Goblin Dota Essas Peninhas Faz As Coisas Assim Ela É Fabricação Goblin E Juntar Fogueira Tem Os Os Também Então Vocês Acham Que Algum Goblin Montou Essa Fogueira Aí Comeu Alguns Bichos Aí E Deixou Essa Lança Fala Assim Tem Tem Mais Lugar Pra Ir Pra Tipo Pra Esse Lado Ou É Só Descendo Aqui Tem Mais Lugar Pra Esse Lado Aqui Pra Cima Pra Esquerda Pra Direita O Único Caminho É Descer As Escadas O Vento Tá Vendo Aí De De Embaixo Pra Cima Tá Correndo O Vento É Como Diz A Ravina Ela É Assim Estreita Então Como Vocês Estão Aí No Mapa É Justamente Assim A Parte De Baixo E Você Consegue Enxergar O Resto Da Ravina Pra Norte Não Do Do Lado Esquerdo Tem Aparele Mas Um Pouquinho Mais Ao Longe Aí Ela Abrir Tá Ela Vai Abrir Se Não Tu Quero Acender Abrir Mas Ela Já Tá Longe Do Mapa É Mais Do Que Do Do Mapa Deixa Mostrar o Mapa Tudo Pra Vocês Ah Rodrigo Achei Pô Eu Tinha Que Permitir O Dynamic Light Eita Porra Agora Vai Ficar O P No Mapa Agora Sim Eu Ia Perguntar Se Era Alguma Coisa No Mapa Eu Ia Perguntar Se Era Alguma Coisa No Mapa Vocês Estão Muita Parte Preta Não Tão Bastante Parte Preta Parte Preta Aqui Parede Aqui Preto Aqui Acho Que A gente Tá Tem Um Quadrado E As Escadas Para Abaixo De Boa Tem Essas É É É Mais Ou Menos Uns 3 Métros 4 Métros E Meio Cada Lanço Desse Aí Cara Eu falei Essas criaturas Miseráveis Parece Que vieram Daqui Vamos Lá Vou Descer Eu falei Bom Vamos Logo Atrás De Você Continua Vendo As Pegadinhas Aí E Vai Vai Ficar Lí Mesmo Eu Vou Pegar Vou Pegar Minha Lanterna Minha Lanterna Bem Lembrado Vou Pegar Lanterna Aqui Teste de listening Aqui Mais É Beleza Deixa Ver Uma Coisa Aqui Teste de Devagarzinho Descende 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 Vem O negócio É Tipo Trapapapo Você 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 Acha Que Escuta Algum Dicho De Rato Ainda De Rato Mas Bem De leve É Aí Vem De Baixo Mas Bem De leve E Depois Para Assim Eu Falo Assim É É Companheiros Eu Escutei Outra Coisa Mas Se For Rato Então Eu Já Terei Meu Jantar Vou Descendo Com Dedosão Na Mão Falar Uma Coisa Quando Você Desce Nesse Andar Aí O Ante Que Tem A Vida O De 60 Você Já Consegue Enxergar O Final Do Nesse Próximo Né No Caso Essa Escada Aí Continua Você Vê Que Ela Já Chega No Piso Inferior Que É Outro Mapa Ou Tu Vai Abrir O Mapa Aqui É Era Outro Mapa Porque Basicamente De Onde Você Não Conseguia Ver Por Isso Que Eu Deixei Preto Aí Tô Mas Quando Quando Você Chega Nesse Ponto Você Já Chega Essa Escada Ela Desce Ela É Maior Que As Outros Ela Desce Tipo Elas Três Vezes Isso Caralho E Ela Acaba No Na Planície E Tem Um Forte Na Sua Frente Tem Uma Torre E Ele Está Coberto Pelo A Própria Parede De Pedra Assim Não Que Nele Assim Peraí Deixa eu Entender Essa Geografia Deixa eu Entender Essa Geografia A Gente Entrou Dentro De De Um Vale Exato A A Gente Desceu É O Pessoal Chamava A Cidade De Sem Sol É Desceu Desceu E Tem Tipo Um Forte Dentro Do Buraco Tem Forte Dentro Do Buraco Caralho Bora Acarretar Todo Mundo E Eu Queria Antes De Vocês Descerem Eu Só Queria Testar A Dynamic Lightning Com Vocês Ok Agora Aproveitar Agora Vou Esconder Todo Mundo De Novo Tá Uhum Depois Do Teste Acho que Tem que Bora Véi Ainda Tá Vocês Estão Vendo Ainda Tranquilo É Tudo Normal Tá A gente Tá Vendo Tudo Agora Vai Ficar Tudo Preto Certo Não É Que Eu Fiz O Errado Agora Tá Tudo Preto Agora Tá Tudo Preto Agora Tu Atribui Visão Pra Galera Agora Vou Dar Só Um Minuto E Agora Não É Meu token Piscou Mas Eu Não Vi Nada Será Que É Porque Não Tem Fonte Nenhuma De Luz Meu token Sumiu Toma Vocês Não Estão Se Vendo É Aqui Mais Ou Menos Quando Tu Falou E Agora Meu Tonk Piscou Mas Não Mostrou Nada Do Cenário Cê Não Tão Vendo Mais Nada Não Só Meu Tonk Engraçado Que Pra Mim Dá Pra Ver Seu Campo De Visão Aqui Vendo Vejo Mais Escuro Mais Claro Onde Cê Tá Vendo Não Tá Vendo Só Vê Seu Tentou Vendo Escuro É É Meu Toque No Preto Deixa Eu Mostrar De Vocês Tá Com Algum Fão De Luz Nando Eu Boto Aqui Pro Token Tipo Emite Luz Ah Não É Verdade É É Aqui É Miting Vem Vou Ter Que Parar Pra Ajudar Isso Aqui Então Normalmente Tipo Tem Raio Divisão Nove Metros Raio De Penumbra Dezoito Metros Alguma Coisa Assim De Boa Isso É De Boa Pion Vai Lá E Faça Um Bom Enem Beleza Eu Vou Ajeitar Aqui Eu Não Fancar Mais Tempo Mais Felizmente Não Tem Broca Não Eu Vou Dar Contar Um Segredo Pra Você Ia Parar Aí Mano Segredo Mandador de Facebook Foda que tu Dei um tapa Eu fui embora Calma 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 É Você é Cara Inteligente Tu Não É Pra Levar Tapa Se Tu Se Tu De Tapa É Porque Tu Pode Levar Tapa Se Você Pode Levar Tapa Você Pode Deitar Porque Você É Um Mago Cara Eu Tenho Seis Magias Todas Elas São Suportes Não Ter Nenhuma De Então É Isso Tem Eu Pra Dar Dano A Elfa Pra Dar Dano Só Que Ela Erra Muito E O Win Pra Dar Dano Quando Chega Pra Bater É Bom A Gente Eu Suporte O Plano É Seguinte Eu Vou Ser O Amigo Da Elfa Eu Vou Dar Um Presente Pra Ela Uma Daga Porque Ela Precisa Bater De Vou Derrubar Todo Mundo No chão Ela Arrebatar Todo Mundo Com Coop De Grace E Pronto É É A Ideia Vei Só Que Ela Só Pode Dar Esse Dono Extra De Backstab E Coop De Grace Se Ela Tiver Arma Milly Ela Vai Virar Ela Precisa De Uma Bagga Alguém De Presente Uma Faquinha Pra Essa Moça Por favor Ela Já Deu Stick Ela Matou Um Genaz Com Ela Já Deu Com De Graças Ah Tô Conseguindo Ver Aqui Meu Token Mas Só Ele Eu Também Tô Botei Vocês Mas Pelo menos Agora Consegue Ver O Token Todo Falou Falou Até mais Um abraço Até mais Um abraço Falou Tipo Se quiser Tem alguma Coisa Aqui Eu Acho Que A Aventura Vai Parar Por Aqui A Gente Ajeitar As Coisas Aqui Então Se quiser Finalizar A stream Por Hoje De Boa Vou Dar O Finalizoso Aqui E Vou Ficar Online Pra A gente Corrigir O Bagulho Da É Quero Aproveitar O Tempo Se der Pra Ajeitar Bom Galera Valeu O nosso Stream Agora Vai Ser Daqui A Duas Ou Três Semanas Duas Semanas Tá Indo Nessa Outra Semana Agora Pra Brasil De Volta No Brasil E Basicamente Isso Um abração Pra Todo Manda Um abraço Valeu Um abraço Cheio De Sabujo Falou Até Mais Até Mais